O Bel, a verdade é que foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, os dois goleiros não trabalharam. Verdade, esse lance aí não foi pênalti, o Lucas Oliveira tá recolhendo o braço ali, ele já tá próximo ao corpo, o braço aí não há realmente que marcar o pênalti. Deve ter sido revisto no VAR e o braço dele tá realmente bem recolhido ali. Eu também concordo, não queria que a marcação fosse ao contrário também, se fosse um pênalti para o Cruzeiro eu não teria visto o pênalti ali. Mas Bel, as duas equipes ali pouco criaram, você vai ver que a finalização do Patrick, ele é uma das mais perigosas, mas passa longe do gol. Mas nessa aí a ideia de jogo do Kudê funciona, porque ele consegue abrir espaço e achar o Patrick livre na esquerda. Nessa jogada aí o Reinaldo ele tira a bola do Hulk, realmente o jogador atleticano dá o passe, mas aí muito na parte. Agora quem tava armando o Atlético era o Hulk, você reparou? Tava sendo a cabeça dessa. É porque o Toledo, a bola não chegava, os laterais... Só um minutinho, Oliveira meu filho, ano passado você foi um dos maiores zagueiros, mas não fica assistindo o jogo não meu filho, não marca a bola não. Olha para o cara que tá passando, pelo amor de Deus meu filho. O Dodô fez a pior partida com a camisa do Galo e o Mariano também não tava no dia inspirado, o Toledo, e eles abasteciam um pouco o ataque do Galo. O lance do Hulk foi mais alto, aí é bola de primeiro pau, tá vendo só? O goleiro tá em cima. Se fosse no alto, o goleiro tem que fechar o primeiro pau, nessa condição aí. E infelizmente o Patrick tava um pouco à frente ali, mas é quem era mais sóbrio, mais lúcido, e o Edenilson que empurrou essa bola pras redes foi o mais perdido no meio-campo atleticano. Ele não conseguiu fazer a função de se aproximar do Alan pra buscar essa bola, ele não conseguiu se aproximar do Paulinho do Hulk com qualidade também. E eu percebi que nesse momento o Ian Lucas e o Neto Moura conseguiram se entrosar principalmente no setor de marcação. Um pouquinho na frente ainda, né? E realmente tava impedido, mas eu tenho que dar destaque também pro Ian Lucas, o garoto, que foi aí, sem dúvida nenhuma, um achado do Pesolano. O grande desafio do Cudê, ele já falava isso na segunda coletiva dele, é fazer essa bola chegar rápido, mas aí olha a sequência de erros por parte do Galo, ó. O chute pra trás ali e o Pedrinho tomando uma tomada de decisão feliz. A sensação demais do Wesley que virou assim e falou assim, vai dar um erro. O Everson sai ali deslizando, vai, deslizando, vem, e o Bruno Rodrigues tem nada com isso, chuta a bola pra dentro do gol. Acho que o Everson sai do gol muito mal e não foi a primeira vez nessa temporada assim que ele sai, que ele toma atenção. É deslizando, vai, deslizando, vem. Olha aí pra você ver, filho. O time do Everson aí, do Everson, muito ruim nesse lance do Cruzeiro, mas uma sequência de infelicidades do Galo. Nada a marcar, o Alisson domina essa bola aí, vai armar o contra-ataque, o passo poderia ter sido um pouco mais de profundidade e o Nicão tem um pouco mais de paciência pra chutar. O Dodô deu o bote errado no meio campo, o Otávio tá cobrindo ali, acompanhando o Nicão, o Otávio sai junto com o Jameson, o Nicão fica livre, mais um erro de marcação. E aí o lance do gol, onde o goleiro tem que ficar marcando o primeiro pau, mas, todavia, entretanto, acho que não foi falta na jogada, porque o Ian Lucas, ele realmente entra com força, mas ele acha só a bola e acerta só a bola. Falta clara na jogada, o Hulk que marcou várias vezes já contra o Cruzeiro, mais uma vez, uma comemoração fantástica, só deveria ter ninado o Hulk, porque você é o pai do Cruzeiro. E Rafael Cabral, vou te falar uma coisa, você tem todo o método do mundo pelo ano passado, mas você tá passível a críticas, então eu vou te criticar pelo erro sim, você errou nesse lance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.